Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu tô aqui com os meus amigos Antigão Gamer, com o Léo Play e com o Arthur. Se eu entrar não deu tempo, eu chamei a galera toda aí, mas pouca gente entrou, acho que... Precisa dar uma bugada nessa Love Star aqui. Louco, louco, louco! Que isso, galera? Imitou demais, hein? A antena, eu achei que ia me jogar lá pra baixo, acabou me jogando aqui na estrutura mesmo. You don't give a damn, but what I do, you think you're the coolest, who would ever wanna be like you, you left heart in pain. Nossa, é o tigre foi. Nossa, que isso, galera? Outra hora, outra hora. Ainda bem que tinha slowdown, galera. Que aí foi uma mitada, hein? Ó, abraço Antigão. Vai, oito. Beleza, galera? Estamos indo bem pra caramba aqui nessa corrida. Hoje eu vou mitar, galera. Olha isso! Ah, não vai encaixar. Eu nunca acho que vai encaixar, galera. Nossa, eu me expliquei. Que isso, gang? E aí não, né? E fala, galera do YouTube. Tudo bom pra vocês? Eu tô aqui nesse serviço épico chamado Batmóvel vs RPG. Pra gente não levar... Ó, já vamos explodir um ali, hein? Ó, ó, ó. Que é isso, gang? Já comecei mandando kill aqui, hein? Faz tempo que eu não ponho uma O.S. aí pra vocês, ó. Ó, aqui o carrinho lá no top, lá no top, caralho. É, galera. Já mandei o segundo kill. O cara tava ali viajando. A dica de jogo aí, ó. Já me manda, hein? Nossa, já mandei um kill épico ali, hein? Peguei o cara do ar, galera. Cês viram, né? Ó lá. Léo Play. Ó, ó, ó. Nossa, já batei mais um. Que isso. Tô lutando nessa rodada aqui, hein? Sobrou o banheiro do time dele, hein? Já tá lutando. Beleza. Nossa, terceiro kill já, galera. Já tô com sete kills no serviço. Imitar, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera esse negócio. Vamos lá. Tá chegando, galera. Tá chegando. A linha de chegada tá ali, hein? Vai, 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 vai. Beleza, beleza. Ele vem pra cima. Ganhamos. Ganhamos, galera. Que isso. Aqui não. Tá no terceiro, hein? Tá no terceiro de novo. Que isso, galera. Olha essa mitada. Uma mitada épica, hein? Puta, até me desconcentrei aqui. Dá vai ter um cidão de limbozinho. Que isso, galera. Olha isso. Cê é louco, mano. Aí sim ficou top, hein? Olha o jump. Nossa, já vou dar um front flip. Carpado. Que isso, jump. Nossa, já vou dar um front flip. Carpado. Que isso. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou parar aqui. Eu vou deixar o lipão chegar na minha frente. Eu vou parar aqui. Só que eu vou dar uma zoada com o lipão, galera. Quer ver? Eu vou botar uma bomba ali na escada. Não, volta pro carro. Aqui você vai cair. Eu vou parar ali, ó. Vou deixar ele me passar. Vou colocar uma bomba ali na escada, ó. Quando ele estiver achando que ele vai chegar e vai me passar, ele vai explodir. Mas depois eu deixo ele passar de novo. Não tem problema. Não vou ganhar a mesma corrida. Então vamos fazer isso, galera. Vai ser top, hein? Beleza, Gang. Já deixei aqui o carro. Vou lá colocar a bomba. Vou botar uma bomba de proximidade, né? Vou jogar ali, ó. Beleza. Ficou bom. E vamos esperar ele chegar aqui, ó. Ele vai achar que eu tô esperando ele pra ele chegar em... Em segundão, que ele gosta, né, galera? E aí, ó. Já era. Já é o... Olha lá. Olha lá. Ele vem vindo ele mesmo. Beleza, galera. Vamos fazer a curva, mano. Vamos ver. Olha lá, galera. Vai vir de novo. Olha. 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 Olha lá. Olha lá, galera. E eu explodi o Lipão, galera. Você é louco, mano. Agora eu vou dar um espacinho pra ele passar em segundo aqui. Só que ele vai ficar pistola, né? Ele vai me explodir, galera. Vou desligar do Lipão agora. Vou tirar nele. Você é o pneu dele, tá vendo? Olha lá. Ah, acertei, olha lá. Acertei. Galera. Cheguei em terceiro. Tirei o Lipão da corrida no finalzinho. Foi mal, Lipão. Eu também, galera. Você pega um caminhão desse aí. Vamos ver se eu tirei mesmo. Tirei, ó. Mas caiu pra não. Vai tomar NC, hein, se eu não correr. Vai o resultado. O Lipão tomou NC, hein, galera? Olha o cortezinho. Galera. Cheguei em terceiro. Tirei o Lipão da corrida no finalzinho. Foi malzinho. All right. Mais fixe do mundo. 120 minutos, galera. Duas horas, hein. E vambora, vai. Nossa senhora. O problema não é nem subir isso aqui, não. É agora, galera. Vamos lá. Pegar a velocidade máxima. Não pode errar. Vira. Vai, vai, vai. Ajei. Olha o Jump. Nossa, acho que agora vai. Agora vai, galera. Olha o Jump. Nossa, acho que agora vai. Agora vai. Eu não acredito, cara. Tem duas horas exatamente. Eu construzi a... Bastante. Vamos lá, galera. Vamos lá. Subiu. Pegou o cônio. Não pode bater no chão. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Isso aqui. Ai, subiu. Beleza. O problema agora é fazer um jump de tempo. Olha lá. Ah, fez o loop. Beleza. Encaixou. Agora vai. Nossa senhora. Você é louco, mano. Então, ó. Passa lá no meu canal. Já se inscreva. Porque todo dia tem duas corridas épicas de GTA V. Beleza, galera? Então, ó. Um abraço e fui. Um abraço e fui. Um abraço e fui.